Oi, 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 pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E o vídeo de hoje é um mini-vlog, porque ficou bem curtinho, se não ia ser um vlog. Mas vocês hoje vão acompanhar um dia comigo. E é isso, vamos lá! Ah, já comecei o dia indo em uma feira que tem aqui em Brasília, chamada Feira dos Importados. E eu achei essa loja simplesmente maravilhosa, que tinha muita coisa fofa, tinha muita camiseta de anime. E eu acabei comprando aí uma almofadinha muito fofa, que vocês vão ver aí no decorrer do vídeo. Mas era uma gracinha, fiquei muito feliz encontrando a loja. Depois eu caminhei mais um pouco, e aí eu fui fazer as minhas lentes de contato, né, pra conseguir estar enxergando sem um óculos. Aí a almofadinha que eu comprei foi a do Luffy, né, como todo mundo sabe, eu amo Luffy. E depois eu fui no shopping almoçar. E aí eu já tô mostrando que a leitura tava lá atrás, e eu queria muito ir lá. Então, primeiro eu almocei, claro que, tipo, já eram umas quase duas horas da tarde e não tinha almoçado. E fui lá na leitura, né, tinha bastante coisa nova. Fiquei um tempinho até olhando assim o que eu ia pegar e o que eu não ia, porque eu não tava afim de pagar preço de capa nos mangás. Então eu pensei muito, 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 até pensei em levar esse volume aí de one piece que eu tava segurando. Mas no final das contas eu levei outro volume, que já já vocês vão ver também. Mas eu fiquei muito feliz com a minha aquisição. Tinha bastante volume de haikyuu, tava tudo muito legal lá. Aí, saindo com o meu mangazinho. Depois eu fui em uma loja, assim, de departamento provar umas roupinhas. Que eu gostei muito dessas roupinhas que vocês estão vendo aí. Teve essa com um short, com a blusa do Queen. E também teve essa com a blusa, finalmente, do Luffy. Dessa vez eu levei, viu, gente? Então ela está aqui comigo. E depois disso eu já fui embora, então, aí uns takezinhos no carro. Apreciando o mangá que eu comprei, que foi o volume 1, né? Da Perfect Edition, de Sou Ite. E é isso, eu tava muito feliz com o mangá. Ele é muito lindo. Muito, muito, muito lindo. A edição tá simplesmente maravilhosa. Sério, muito lindo. Que lindo, cara! Que lindo! Então, né? Eu até abri ela aí no carro e mostrei aí um pouquinho. Não sei se deu pra ver muito certinho, mas mais pra frente eu falo um pouquinho mais sobre ela. E também no vídeo de mangá haul, né? Que sai aí todo mês. Eu dou o preço que eu paguei. Então, gente, aí eu vou mostrar o que eu comprei. Comprei coisas muito fofas. Vamos lá! É, eu vou começar por aqui. Em sacola, hein, né? Eu comprei esse Luffy de travesseiro. Muito fofo. Vou pegar aqui a de sua pra abrir. Muito fofo. Vou abrir aqui. Ai, gente, que gracinha. Quando eu vi, eu falei, não, muito fofo. E eu tinha um tempo que eu queria comprar a minha almofada, sabe? Aí eu falei, nossa, isso não tá útil ou agradável. Comprei. Olha só, a janelinha. Muito fofo, cabeçudinho. É bem macio. Muito bonitinho, ó. Aqui atrás tem um chave de palha. Bem bonitinho. Eu comprei em uma lojinha lá na feira dos importados aqui de Brasília. Pra quem é de Brasília quiser saber, essa lojinha aqui. É, vamos ver o que mais eu comprei. Aqui. Aqui tem capinhas que eu comprei, eu e minha mãe. Tipo, nosso celular é o mesmo. Então, a gente pode ficar trocando as capinhas. Se não tem uma transparente. Porque eu gosto de colocar foto de K-pop. Foto de idols, assim, atrás, né? E aí fica bonitinho. Tem essa aqui também. Bem bonitinha. E foi isso. E eu também comprei, finalmente, lentes de contato. Porque é muito ruim ficar gravando com óculos. E também, pra algumas ocasiões, é ruim ficar de óculos. Então, eu comprei lente pra me usar. E conseguir enxergar, né? E gravar vídeo sem ficar com esse reflexo. Que fica aqui da bolinha do óculos. Eu também comprei na leitura. Dessa vez eu comprei só um mangá. Que já foi facada no coração. Porque eu paguei um precinho, assim, meio salgadinho. Mas eu fiquei muito feliz com ele, né? Vocês devem saber. Que é a Special Edition, né? A Perfect Edition de Sawita. Pela JTBC. Que edição linda. Olha isso, gente. É muito linda. Aqui, a lombada, é a minha parte favorita. Muito linda. Sempre quis conhecer a história de Sawita. E tá aí. Na vez de Mangá Hall, eu falo o preço certinho que eu paguei. E as outras informações. E é isso. É bem bonita mesmo, olha. Nossa, é linda, linda, linda. Vamos mostrar aqui a senha sobre capa. Eu ia comprar mais mangá. Só que aí, como era o preço de capa, falei. Não vou comprar pra esse capa. Eu vou esperar um descontinho na Panini. Mas tá aqui, ó. Bem bonita mesmo. É fosca aqui essa parte. É... E o que mais nós temos aqui agora? Nós temos roupas. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui um pouquinho. É... As roupas que eu provei lá mesmo. Só vou mostrar aqui rapidinho pra vocês. Chega da minha mãe. Esse short que eu não tinha nada dessa cor. Então eu comprei esse short. Muito bonitinho. E também comprei essa camiseta do Queen. Bem bonita também. Queen, Queen. Eu queria uma do BTS. A gente não acha do BTS, aí a gente compra uma do Queen. Que tem tudo a ver, né? Tudo a ver. E pra finalizar... E pra finalizar... Ah, isso eu comprei na C&A. Sim, C&A. E na Rene. Eu comprei essa meia aqui, ó. De Smile. Que é muito fofinha. Daquelas meias de cano alto, sabe? A saia que vocês me viram provando. Que na verdade é um short saia amarelinha. Bem bonitinha. E eu também comprei essa blusa. Essa blusa, finalmente, né? A blusa do Luffy. De One Piece. Aí eu finalmente achei ela. Fiquei muito feliz. Então, gente. Foi isso aí o vídeo. Mais um vídeo de vlog pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal. Me seguir lá nas minhas redes sociais. Aqui vai o meu grande agradecimento para todos os membros do canal. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês. E tchau, tchau. 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 Tchau.